A Polícia Rodoviária Federal lançou a campanha Desconecta, Transito On, Celular Off, para chamar a atenção sobre os riscos do uso do celular ao volante. E esse hábito vem causando grande parte dos acidentes nas estradas gaúchas. Pode o celular? Não pode, mas muita gente faz. Dirigir e usar o celular tem se tornado uma das infrações de trânsito mais comuns. Só este ano foram mais de 10.800 multas deste tipo nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. O número de acidentes causados por esta falta de atenção é o dobro dos que tem como causa a velocidade acima do limite. Colisões traseiras são as mais comuns. As colisões traseiras que na maior parte das vezes são leves, também podem ser bem violentas. No caso aqui da 116, com as obras que estão sendo feitas, é frequente o trânsito estar parado e algum veículo transitando a 80, 90 ou mais quilômetros por hora não enxergar e causar uma colisão nessa velocidade. E aí elas são graves. Cinco segundos é o tempo médio que alguém leva para visualizar e responder uma mensagem. Agora imagina fazer isso enquanto se está no trânsito. As chances de um acidente aumentam 400%. Uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adolescentes e jovens já leram mensagens de texto ao volante e 71% responderam aos textos. Por isso, a PRF está lançando uma campanha de orientação para os riscos do uso do celular no trânsito. A mensagem é clara, se dirigir, fique longe do celular. Então realmente, talvez a única maneira segura de transitar com o celular dentro de um veículo seja com ele escondido no porta-malas. Quem não quer ser tão radical pode apostar em alternativas que também são seguras. Já usou o celular enquanto dirige? Não. Nunca? Não. Por isso que eu carrego o ajudante junto. Eu pego e desligo o telefone e deixo no bolso. E quando eu estou no trânsito, eu não pego o celular. São várias vidas que estão em jogo, né? E é segurança para mim também. Eu quero longevidade, eu quero conhecer meus netos. Outro bom motivo para não dirigir e usar o celular pode ser o bolso. A multa é de 85 reais e rende 4 pontos na carteira de motorista.